Música Bom dia pessoal, Domingão Todo mundo que está acompanhando aqui A minha quest do arcade Deixa eu aumentar um pouquinho o volume Hoje é o último vídeo que eu vou fazer do arcade Eu quero mostrar para vocês a interface Do Pandora Box 5 E alguns dos jogos Aí é o seguinte, do lado direito tem um vídeo Bem curto que fica em loop dos jogos E do lado esquerdo a lista Quando você põe para baixo e para cima Muda o jogo, para a direita e para a esquerda Muda a página Você está vendo ali em cima Que eu estou com 19 páginas de jogos Isso porque o que acontece Eu já tirei aqui A maior parte deles Eu já tirei Aqui os que eu não jogo muito Dá para você ocultar na verdade Não é que eu tirei, eu ocultei Eu deixei aqui os King of Fighter Tem alguns King of Fighter que eu gosto Os Metal Slug Aqui tem os jogos de luta Da Marvel Que tem Marvel Super Heroes Super Heroes vs. Street Aqui tem os Street Alpha Depois tem os Dark Stalkers Que eu coloquei Aqui eu gosto muito desses joguinhos antigos também Tipo o Mr. Do Aqui embaixo olha o Mortal Kombat 1 Que é muito legal Apesar do vídeo lá estar acelerado O jogo está normalzinho Depois eu vou mostrar para vocês algumas cenas Começam os beat'em ups Tipo o Cadillac Dinossauro Final Fight Knights of the Round Capitão Comando King of Dragons Tem bastante aqui Simpsons Golden Axe E-Swat E por aí vai Dungeons & Dragons Sunset Riders Michael Jackson Battletoads Robocop Tem muita coisa aqui Tem Night Slasher Tem Dragon Ninja Deixa eu ver alguma outra coisa aqui que eu gosto Tem o Double Dragon Tem Tartarugas Ninja Shinobi Que é um dos jogos favoritos meus Black Tiger também muito legal Então olha só Agora começam alguns de luta Tipo o Samurai e o Art of Fighting Bastante jogo de nave Uns de Puzzle Jogos mais antigos Olha o Kung Fu Master Eu adoro Kung Fu Master Shadow Dancer Então eu quero Vou mostrar aqui Deixa eu pegar algum jogo aqui Só para mostrar para vocês O funcionamento A velocidade de carregamento Vamos colocar o Capitão Comando Eu aperto o botão aqui para pôr uma ficha E eu entro no jogo Está vendo? Ele já carregou É rapidinho a Pandora Entrou aqui Vamos pegar um Vamos pegar o Mac Ah, uma coisa interessante que a Pandora tem É a suavização dos pixels Você está vendo que o Não fica quadriculado A maioria dos emuladores que você pega Ele quadricula A Pandora tem um algoritmo Para suavizar os pixels Está vendo? Então isso aqui Como eu já expliquei A Pandora não joga em quatro jogadores Sempre vão ser em dois E aí E por aí vai Deixa eu sair do jogo Você segura dois botões apertados aqui Ele sai do jogo Deixa eu pegar um outro Vou mostrar aqui para vocês Mais um aqui Deixa eu pegar O que tem aqui Aqui, vou mostrar o Mortal Para vocês verem O funcionamento do Mortal Kombat Fantástico O carregamento Dependendo do peso do jogo É um pouquinho maior Mas mesmo assim Ela é muito rápida A Pandora E vocês estão vendo Que a saída dela É de 720 A resolução dela Olha lá Deixa eu escolher um aqui Deixa eu ver um que vai dar Para fazer um Pegar o Sub-Zero clássico Pegar o Sub-Zero clássico Para a gente poder fazer Uma audição Perdi para a Sônia Para a primeira Aliás A dificuldade Dessas máquinas aqui Apesar de eu ter baixado Ainda está um pouquinho Meio Meio nojenta Mas espera aí Que você vai ver Vamos congelar Landeu Já era Vou matar E dar o Fatality Aqui para vocês verem E depois a gente Passa para outro jogo Errei Olha lá Você está vendo Que os comandos Aqui com a Pandora Com a Pandora não Você está vendo Aqui que os comandos Aqui com a Com o controle Estão lá Estão saindo Liso 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 Vamos sair do jogo Vocês vão ter que acompanhar Aqui pelo barulho Olha como sai liso O controle Vocês estão vendo Aqui Tentei fazer o helicóptero Agora saiu o helicóptero Mas ele cortou Matei ele Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí que eu vou fazer Um Shoryuken Aqui para vocês verem Vocês vão ter que escutar Lá o Shoryuken Olha o gordo Não saiu Estou dando Estou errando o botão Aqui O gordo Me acertou Olha lá Espera aí Ah Errei o Shoryuken Tem que me acostumar Olha o gordo Sai Olha lá Saiu o Shoryuken Está saindo o Hadouken Ainda tem que me acostumar Aqui Olha lá Agora saiu Ah Levantei o gordo Vocês viram O Shoryuken O Hadouken As meluas Saem fácil Ainda tem que me acostumar Esse gate octogonal Aqui Você sente as diagonais Perfeitamente Aqui Só que você tem que se acostumar Aqui com esse controle Ainda não estou Eu comecei a treinar Aqui de volta mesmo Foi ontem Olha o Blanca Saiu o Hadouken Olha o Shoryuken Você viu Que da hora Estou errando o botão Droga Olha lá Está saindo Tem umas horas Que sai liso Que é uma delícia Para de morder Pronto Eu estou dando O Hadouken Com Eu estou dando O Hadouken Com o chute Às vezes Sai de mim Vamos ver Matei no Shoryuken É Precisa treinar Mas só que Sai liso mesmo Muito gostoso Molinho 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 Bom É isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui Vocês viram como que é Os jogos A interface Vou tomar choque Tomei choque Também Eu estou em uma posição Meio ruim O certo Seria jogar em pé Aqui pela altura Da minha mesa Nossa Levantei no Shoryuken De novo É isso aí Então pessoal Levantei no Shoryuken Nossa Desse lado Está uma beleza Ai Entordou eu Bom Para de jogar Aqui Senão Não paro de gravar Nunca Então é o seguinte Eu vou soltar Vídeo do Kingdom Death Monster Vocês aguardam Aí Terminada a quest Aqui do arcade Está montadinho Espero que vocês Tenham gostado Um abraço Pessoal